Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do My Summer Car, galera. O seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai tá iniciando aqui os preparativos para poder preparar aqui o carro pra expensão, beleza, galera? Pra gente poder emplacar o carro, beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui, galera? Ó, eu não tenho certeza, mas eu vou tá pegando o estepe e vou tá levando no fletare pra poder colocar um pneu novo nele, tá? Porque esse pneu tá velho, vejam só, esse pneu aqui está velho. E outra coisa também, vamos pegar aqui o macaco, tudo que precisa, né, galera? Mas antes, deixa eu ligar aqui o carro, deixa eu ligar aqui o carro, vamos dar uma olhada aqui como é que tá aqui, mano. Como é que tá aqui o nível de água, velho, primeiro, né? Antes de ligar o carro, galera, você já olha isso aqui, mano. Ó, cadê a... aqui, a água aqui. Essa água aqui já deve tá acabando, hein, mano? Depois eu vou ter que comprar uma reserva, né? É, tá baixando o nível de água ali, eu... A meu ver, isso é normal, né? Baixar um pouquinho, não tem como. É... mas é bom você conferir, né? Confere se os parafusos estão todos apertados, se não estão com nenhuma folga. E aqui no radiador aqui, são quatro parafusos que prendem ele. E é isso aí, galera, ó. Você tem que conferir tudo direitinho, né, pra ver se o nível de óleo tá ok. E é isso aí. Vamos aqui ligar o carro, porque ele já vai esquentando. É, esse motor aqui ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Então, galera, é... Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você quer aprender, muito provavelmente você vai... Quer aprender como que joga mais Summer Car. E eu te digo, mano, você chegou no canal certo, por algum motivo, o algoritmo aí do YouTube fez você chegar até aqui. Por quê, galera? Porque há tempos aqui eu faço vídeos, eu faço gameplay, gosto de conversar, interagir, falar sobre várias coisas aqui sobre o jogo. Ao mesmo tempo, eu vou fazendo as coisas e vou explicando aqui cada detalhe, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né, sobre como jogar mais Summer Car. E tudo que eu faço, eu gosto de sempre falar sobre os detalhes, né? Uma coisa que eu faço aqui, ó. Eu gosto de andar com essa maleta. Sempre que eu vou sair com o carro, eu pego essa maleta aqui. Por que essa e por que não aquela... Essa aqui, que teoricamente ela é melhor, né? Porque aquela ali, você vai conseguir mexer no carro todinho com aquela lá. Porque tem, por exemplo, tem cabos do aqui, ó, esse aqui, ó, que você não consegue mexer com essa aqui, só com a chave de boca. Então, é melhor você sair com essa do que com a outra, né? Teoricamente. Obviamente, aí vai ter gente que vai preferir sair com a pequena, porque ela é mais rápida e tal. Mas sei lá. É gosto, né? É gosto. Mas é bom sempre sair com a maletinha, tá, galera? Aqui é o pote de água. Esse aqui é óleo do motor. Esse aqui são os fluidos do freio, né? Precisamos de freio. Enfim. É... Ó, eu estou com o step e o macaco aqui no porta-malas. O carro tá com meio tanque aqui de combustível, né? É... Cara, eu não vou nem ligar a luz. Acabou que eu esqueci de ligar a luz. Aí vai ficar escuro no vídeo, né? Mas, enfim. Tá tudo certo. É... Eu preciso pegar também o contegiros, né, galera? Aqui, ó. Pra não ficar com esse buraco aí. Eu preciso pegar o contegiros. Mas, a princípio aqui, ó... Pra não ficar com esse buraco aí, ó... Você pode estar pegando aqui e colocar o relógio, ó. Se liga. Você pode pôr o relógio. E depois... Você vai e coloca o contegiros, mano. Coloca o contegiros e vai ficar top. Topzera. Cadê? Ué, 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 ué. Ué. Não vai, não? Aê. Ó, tem parafuso. Ó. Chave 7. Chave 7. Ah, vou pegar na maleta aqui mesmo. Já tá mais perto aqui, ó. Chave 6, chave 7. Beleza. Então, assim. Se você... Eu... Tem muita gente nova que acaba chegando aí. Cada vez que eu posto um... Que eu posto um vídeo novo, né? Inclusive, se você é novo no canal. Deixa nos comentários. É... Pra gente poder estar sabendo aí. Beleza? É... E confirmar o que eu tô falando. Eu tenho certeza que toda vez que eu posto um vídeo novo no canal. Chego a pessoas novas. E... Pra você ativar o modo chaves aí. Você que não sabe, né? Você que perdeu os primeiros vídeos aí da série. Você... Pra você ativar o modo chaves. Aperta... Deixa eu colocar aqui. Você aperta a tecla 2. Do teclado numérico aí. De cima. Da parte de cima do seu teclado. E pra desativar o modo chaves. É a tecla 1, tá? Ó. O 2 ativa. Quando você ativa, você escolhe a ferramenta. E o meio do parafuso, né? Pra desativar é 1. Beleza? Basicamente é isso aí. Então vambora, galera. Vamos embora. Chega de lenga-lenga. É... Vamos lá. Vamos no trator pegar o triângulo, né? Pegar o triângulo ali. Deixa eu ver como é que tá aqui a temperatura aqui do carro. Ó. Esquentou, mano. Ele esquentou naturalmente aqui. Sem... Sem deixar o afogador ali. Beleza. Fechar, tá, galera? Fecha a garagem. Fecha a garagem porque no jogo tem ladrão, tá ligado? Se eu deixar aberto... Alguma coisa pode sumir aí da sua garagem. Então sempre fecha, tá? Isso é real, isso, né? É... Só eu que tô falando. Tô falando por falar, não, tá, galera? É invenção, não. É real mesmo. Nunca roubou nada meu porque eu... Geralmente eu sempre fecho a garagem, né? Às vezes eu esqueço aberto, mas eu nunca tive o azar de me roubarem. Mas eu já vi vídeos aí... Provando, né? Que realmente ladrão existe. É... No jogo. Beleza, ó. O triângulo fica aqui no trator. O triângulo fica aqui. Eita, eu saí que o pó tá mal aberto, velho. Beleza, tá aqui, ó. Isso aqui, pra expensão... É o básico que você precisa. Mas tá faltando algo aí. Eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando... Ô, você não vai colocar o extintor... Tô ligado aqui, ó. A gente precisa colocar o extintor, mas tem um detalhe, mano. Eu esqueci o ferro lá, lá no... No Teimon. Eu esqueci lá, mano. O extintor eu acabei usando pra... Pra... Pegar emprestado lá o carro do doido do baralho, né? Caraca, o Satisfumazão ia sair de segunda, velho. Será que tá brabo? Caramba. O bicho ia sair de segunda, velho. Ah, galera, deixa eu arrumar esse aí. Esse aqui, ó. Cadê o retrovisor, pô? Tá de sacanagem, mano. Cadê, ó? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Pensava que tinha algo relacionado com reflexo. Algo assim, entendeu? Cara, mudou até a textura do carro, ó. Ficou até mais bonito. Não ficou, galera? Tá mais... Ó, tem a luzinha aqui, ó. E aí, ó. Ó, tem a luzinha aqui. Como? Ah, o fletário, pra quem não sabe, nada mais é que o mecânico aí, ó. Ó as rodas ali. Mano, e essa casa aqui, velho? Eu não lembro. Ô, mano. Caraca. Ó, por que que eu apertei aqui achando que é o freio de mão, cara? Algum carro, é assim, é a van, né? Só que a van é do outro lado, não é na frente. Beleza. Cara, essa casa, ela foi adicionada... Com certeza, mano, essa casa aqui, ela... Ela foi adicionada... Vixe, mano, o cara tá balançando a câmera. Ó o doido. Ó, esse doido aqui, você pode pegar carona com ele, ó, se liga. Ó aí, ó. Bicho, ó. Tem que ter muito cuidado com ele, por quê? Porque quando você tá vindo... Você tá vindo e ele tá indo... Cara, ele não vai parar, velho. Ele vai bater de frente contigo. E se tu matar ele... Se prepara pra cadeia, mano. Se prepara pra cadeia. É isso que acontece, mano. Tá, ó. Vamos pegar. Por que que eu coloquei o carro ali, velho? Eu acho que se eu botar o carro aqui... O mecânico vai bugar, mano, eu acho. Então, pra evitar... Pra evitar... É, deixa eu colocar aqui o pneu... Qual que é o pneu original? É esse daqui. Tá. Beleza, rapaziada. Pronto. Top, top, top. Isso aqui depois, ó. Isso aqui é do Sashuma GT, tá, galera? Mano, eu tenho que deixar ele aqui, pô. Isso aqui, eu tenho que deixar aqui. Porque depois eu vou ter que voltar aqui com eles. Quando a gente montar o Sashuma GT... A gente vai montar o Sashuma... Aliás, já começamos, né? Isso aqui é as rodas dele. Então, eu preciso saber que essa roda tá aqui. Tá? Já tá aqui pra mim não precisar ficar dando viagem, né? E aqui tem umas peças aqui também, galera. Se eu não tô enganado. Deixa eu ver se tá por aqui. Tem alguma coisa aqui do Sashuma GT aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Volante. A gente já pega, tá ligado? Vamos pegar aqui. Puxa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sobe aqui. Beleza. Beleza. Tá, vamos... Vamos colocar o carro mais próximo lá, né? Pra facilitar aqui nossa vida. Caramba, tá aparecendo... Caraca, velho. É brincadeira isso aí, velho. Tá de sacanagem, velho. Tá vendo aí, ó? Buraco do caramba, mano. Tá aí, mano. Onde que a gente veio nascer, mano? No... Interior da Finlândia também, né, velho? Tá aí. O resultado. É brincadeira, amor. O tamanho dessa valeta aqui, velho. Vou reclamar aqui com o administrador da... Só pra amassar, mano. Será que amassou, velho? Com certeza amassou, mano. Fogando aqui. Agora lascou. Tem que fechar a porta. Ele deu esse coicezinho porque tem que fechar a porta, viu, galera? É por isso. Por isso que ele foi chutado ali, mano. Então... Já pega os macetes aí. Deixa eu ver qual chave. Acho que vai ser A5. A5 mesmo. É a menor. Nossa, esse balançado de câmera não é legal. Não é legal, velho. Não é legal. Eu vou desativar. Ele atrapalha aqui, ó. Apertado. Tá apertado. Você tem que ter muito cuidado com essa chave, velho. Vai na certeza mesmo. Para de rodar o scroll quando você tem certeza que ele tá... Totalmente... Totalmente apertado, né? E... E aqui. Beleza. Então, pessoal. É o seguinte, velho. Eu só vou levar... Deixa eu tirar esse balançar de câmera aqui, velho. Onde que é esse negócio? É... Será que é esse aqui? É isso mesmo. É. Não, não fica legal, velho. Balançando a câmera, cara. Não fica legal. Sei lá. Quem é acostumado... Com a câmera não balançando. Isso aqui não é Minecraft, pô. Mas eu acho que tem isso, né? Vai ter como desativar também lá. Beleza, pessoal. É isso aí. A gente pode... A gente pode ir para casa, né? Ó, para quem não sabe, a casa assombrada fica ali, ó. Bem aqui assim, ó. Olha lá. Bem aqui. Bem aqui, ó. Subindo esse morrinho bem aqui. É... É lá que fica... A roda... Os pneus do Satsuma, né? É lá que fica os pneus... Pneus... Pneus originais aí. Beleza? É... Deixa eu ver aqui, rapaziada. O que a gente... Cara, a gente tinha que pintar essa roda. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez da gente ir para casa, mano... Vamos lá na cidade. Vamos lá na cidade. Será que a polícia vai estar fazendo blitz? Mano, se tiver, eu vou ter que dar a meia volta, mano. Porque eu vou tomar uma multa de graça, velho. Só porque eu estou sendo teimoso. Vambora. Ah, se bem que o Dodd já passou, né? Então, vamos por aqui mesmo. O Dodd já passou. Não tem com o que me preocupar. Pô, se ele estiver vindo na contramão aqui, é sacanagem. Porque ele já passou, velho. Sem brincadeira. Vambora, galera. Olha os fênios aí que você faz missão com... Com o trator, né? E aqui nada mais é que o percurso do rali, né? Ué, cadê a fumaça? Poeira. Poeira atrás. Não tem, não? Era para ter poeira, pô. Ó, a gente vai passar pela casa assombrada. A casa assombrada, não. A casa assombrada já passou. Aqui é a casa de festa, ó. A casa de festa, aí. Lá no... Tem um calendário na cidade, um cartaz da cidade, que diz o dia e o horário aí que começa a festa. E bem aqui, ó, é a entrada da casa do doido, né? Doido do baralho. Deixa eu ver. Primeira entrada, depois da casa de festa. Essa aqui, ó. Doido do baralho, tá? Olha o carro ali, galera, ó. É o Satsuma GT? Não é, né, não. Mano, eu acho que não é o Satsuma GT, não, hein? E aqui é a roda do Satsuma GT. Você pega ali. Vambora, vambora. Ó, e você que não fica pulando o vídeo, ó. Você não perde quando eu vejo as coisas, entendeu? O que é importante, eu falo, velho. Não tem... Eu sempre falo, tá ligado? Tem que ter cuidado com o NPC também, tá, galera? Porque você pode... Pode ser que você passe por um NPC aí. Desatento aí na estrada e atropele. E isso aí também vai fazer com que você seja preso. Aqui é a fazenda, onde fica o trator. O trator fica bem por ali. Uma colheitadeira. Para você fazer a missão... De... Pegar os fenos, né? Só que todos esses trabalhos, com exceção do Kiju... E de cortar a lenha, né? Todos os outros, galera, de certa forma, são trabalhos escravos. São trabalhos escravos, né? São trabalhos escravos. Então... Não... Eu não acho bom. Eu não acho legal fazer. Olha o NPC ali, ó. Eu fui falar. Pegamos aqui na cidade. Já vou mostrar para vocês onde é a usina aqui. Eu sei que a galera antiga já sabe, velho. É que a galera antiga tem que aproveitar e dar dica também, pô. Aqui, ó. O caminhão fica ali. A usina de... Aqui que você descarta o esgoto do caminhão, tá? O caminhão... Tudo que você coleta de esgoto, você descarta ali na usina. O que acontece em descartar fora da usina? Então é mutado, pô. O... Sei lá o quê. O meio ambiente. Leva uma muta. Tem que ter cuidado com o ônibus aqui também, ó. O ônibus... Você tá no lugar que você pode... Bater de frente com o ônibus. E aqui é a expensão, ó. Aqui, ó. Tá aberto, ó. Vamos completar o tanque aqui do carro, né? Beleza, galera. Bora completar aqui o tanque do carro. Pô, mano. Essa porta eu não entendo, cara. Essa porta, ela tem fechamento automático. Ih, será que vai chegar ali a bomba? De gasolina aqui? Vamos ver. Chega. Aí precisava... Abastecer. No tanque, galera. Na mangueira aqui. É... Pode acontecer vazamento de gasolina. Se você deixar algum parafuso frouxo, né? No tanque. O tanque tem... Tem uns parafusos em volta. Que prendem ele. E tem um parafuso também da mangueira. Não dessa mangueira aqui. Tem um parafuso bem ali na frente ali. Eu acho que é o parafuso que vai pro motor. Acho não. Ele é a parte que alimenta o motor. Ele fica bem aqui assim, ó. Aqui não vai dar para ver porque a gente está... Embaixo do carro. Mas, ó. Ele fica bem aqui no meio. Para lá, ó. Aí você vai ver que tem uma... E você só consegue... Apertar com... Com a chave de boca. Aperta ele. Levar esse aqui. Levar fosco. Cara, mas não é fosco a tinta, cara. Aquela tinta ali não é fosco. Agora, esse azul aqui dessa latinha... Tem diferença do azul original, cara. E eu acho estranho, tá ligado, galera? Você pintar com isso aqui. Sendo que a cor original, ela... Ela é... Ela é diferente. Então, rapaziada. Eu vou estar fazendo o seguinte. Qual cor aqui vocês acham que seria interessante? A gente está colocando... A gente está pintando o My Summer Car. O My Summer Car. Está pintando o Satsuma. A gente pode estar pintando ele de uma dessas cores aqui. Beleza? Ah, vou aproveitar. Vou comprar extintor, mano. Compre o extintor. E... É o seguinte, pessoal. Por que eu não levo no fletário? Ah, por que você não pinta no fletário? Alguns devem estar se perguntando isso. Assim, a única cor que vai ficar sem esses... Porque, assim, vai tirar o ferrugem? Vai. A pintura é normal do fletário. A mais barata. Vai tirar? Vai. Vai tirar esse ferrugem aqui. Vai tirar tudo. Porém, vai ficar as marcas, tá ligado? Vai ficar umas manchinhas. Você vai ver que tem mancha. Não vai ficar uma pintura lisa. A única pintura lisa que vai dar pra fazer... É se for a metálica. E eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto da cor metálica. Eu não acho legal. Então, eu estou pensando em pintar o Satsuma. Do Satsuma GT. Tá ligado, pessoal? Porque não é metálica. E é uma cor bonita também, sabe? Eu também nunca montei o Satsuma GT. Então, eu acho que seria legal, né? A gente finalizar... Não finalizar a série, mas finalizar a montagem do carro. Com ele 100% IGT, né? 100%. Olha, vamos instalar isso aqui, já. Esse negócio aqui. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Qual que é o número aqui dessa... A 26. É... Vocês... A galera nova aí deve estar se perguntando também... Por que o meu aqui mostra a numeração dos parafusos? É porque eu estou usando o mod, tá, galera? Eu estou usando o mod. Eu utilizo alguns mods. Dentre eles, esse aqui, que mostra a numeração dos parafusos. Cara, isso... Isso facilita muito. Muito, 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 muito. Vamos comprar a comida aqui. Vamos comprar uma comidinha, né? Porque... Deixa eu ver... Ah, vamos comprar... Vamos comprar também uns... Ingredientes da próxima remessa de Kiju. A gente já tem uma pronta. Aí a gente vai... Então, beleza, galera. Ah, o extintor, né? Facilando, mano. Extintor. Beleza, rapaziada. Aí, ó. Aí, mano. Então é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Para quem não sabe, aqui atrás... Você consegue salvar o jogo aqui atrás. Todo banheiro no jogo, você salva, tá? Uma curiosidade. Todo banheiro no My Summer Car, você salva, tá ligado? Mano, isso é... Cara, isso é muito aleatório, velho. Como é que pode, mano, um jogo ser assim, né? Tá aí, ó. Beleza? Eu vou estar salvando. A gente vai estar encerrando aqui. Eu quero ver com vocês quais cores aqui a gente pode estar pintando o Satosuma, mano. Beleza? Mantenha azul. Sei lá, pinta de outra cor. Até a gente... Até a gente pintar lá, colocar a cor do Satosuma GT. Detalhes, a cor lá é aleatória, mano. Você manda ele pintar do Satosuma GT, o mecânico vai pintar de qualquer cor, velho. De qualquer cor. Uma das coisas que eu acho bonita. A verde, eu acho bonita. Satosuma GT. O vermelho. Eu não vi outras, mano. E outras, não sei se tem cores que são mais raras dele pintar. Enfim, né? Outra coisa, ó. Bomba verde, gasolina. Preto, diesel. Aqui, ó. Aqui são os preços. Esses preços aqui mudam. E isso aqui, ó. É o diesel agrícola, tá? Você não pode jamais abastecer isso aqui na van. Se tu fizer isso, adeus, van. Se a polícia pegar, já era, tá? É mais barato, claro. A van vai funcionar, o caminhão vai funcionar. Porém, proibido para você abastecer, né? Para você usar nesses veículos. A van, o caminhão tem que abastecer aqui. O trator pode abastecer com aquele ali, beleza? Então, falou, galera. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.